Pra você que está participando aqui do show do esporte desde cedo. Olha o Mano, olha o Mano, olha o Mano, pode sair o terceiro, olha a sobra, chegou, Cláudio Adão, gol! Corinthians! Cláudio Adão, 39 do segundo tempo. O Mano bateu, o goleiro tocou nela, bateu no zagueiro e o Cláudio Adão chegou pra conferir aos 39. 3 a 0, Corinthians no Morumbi. Você está vendo de novo o lance do terceiro gol. Corinthians classificando-se para as semifinais do Campeonato Paulista.